Fala galera, começando mais um vídeo, dessa vez a gente vai fazer a montagem do model kit do Kamen Rider Agito Tá ali a figura de raiz e estandarte da Bandai Eu comprei essa peça aqui numa promoção que rolou no site da Tamash Brasil, né? Sempre trazendo aí de forma oficial para o Brasil o melhor dos colecionáveis de Tokusatsu E agora vamos montar aqui o Kamen Rider Agito na Ground Form, que é a base do herói Dessa série que chegou aqui no Brasil oficialmente no Prime Video graças a Sato Company, né? Então quem quiser assistir a série, cola lá no Prime Video pra ver, né? Se você ainda não conhece esse Kamen Rider E aqui já dá pra ver pela própria caixa, né? Como que ele é bonito, né? Essa arte aí maravilhosa, que é uma das marcas aí da figura raiz e estandarte de Kamen Rider, né? Aqui a ilustração é do Kazuya Suzuki, né? Brabíssimo! Vamos começar a montagem Aqui, ó Entre as coisas que vem, né? A gente já vê aqui logo de cara a primeira grade é com esse efeito do Rider Kick Do Agito, né? Que é algo muito icônico, né? Quando ele tá fazendo a pose do Rider Kick Tem esse símbolo aparecendo, né? Aqui as partes douradas, muito maneiro Essas são as grades aqui, né? Que a gente tem nesse model kit, como vocês podem ver, tudo separadinho Aqui atrás também tem uma base e os stickers que a gente vai usar durante a montagem, certo? Por último, mas não menos importante, temos aqui o manual de instruções, né? O amiguinho de todos os builders, né? De todos os montadores de model kits Aqui a mesma arte da capa, né? Muito bonita Aqui algumas instruções já da montagem Que é bem detalhada, né? Então, vamos começar a montagem E falar um pouquinho, né? Sobre o Kamen Rider Agito Vale muito a pena, é uma série muito legal Aqui nas recomendações, vamos começar pela cabeça Então, vamos procurar essa grade que eles estão falando aqui, né? A grade D Então, a primeira grade que a gente vai usar é a grade D2 Onde a gente vai ter que destacar aqui a peça 10 A peça 9 e a peça 11 Aqui pra gente já começar a ir montando o capacete, né? Como vocês viram na instrução, né? Quem comprar, você tem que destacar aqui na grade Com o auxílio de um alicate Ou algo do tipo Eu tô utilizando aqui uma tesourinha Agora já começa a montação Dá pra ver o Kamen Rider vindo aí? Agora aqui as partes A24 e A25 Pra gente ir completando o capacete Tcharam Agora aqui parte C5 Ai, pega Agora aqui já terminamos a cabeça Vamos começar o corpo Do nosso Kamen Rider Agito E enquanto eu tô montando aqui o meu model kit Eu estou assistindo agora também o Kamen Rider Agito Aqui simultaneamente, né? É uma série bem legal, gente Pra quem ainda não pegou pra assistir Eu super recomendo Porque é uma obra-prima aí do início de Era Race Eu acho que todo mundo que curte Kamen Rider Vai se interessar pelo Agito Ele tem algumas coisas bem legais Que permeiam aí a história da franquia, né? Um dos pontos que eu destaquei quando eu fiz o review dos primeiros episódios de Agito Foi o quanto que tem homem bonito em cena nessa série, né? Algo surreal Mas tem outros pontos legais, né? Então, por exemplo, o lance da amnésia do protagonista Que é algo que tá presente até em mangás do Chinomori E que se tornou aí o chamariz a mais em várias séries, né? Então, o build, por exemplo, bebe muito disso, né? O build, por exemplo, bebe muito disso, né? Agora juntando aqui as partes a 10 e a 11 Daqui a pouco eu tô chegando na bundinha, hein? Daqui a pouco E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL